Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Prova de Matemática do ENEM 2021. Questão número 145. Essa questão é muito interessante. Ela caiu na prova amarela com o número 145 e na prova azul com o número 168. Aborda um tema que é muito cobrado, um tema muito importante. Oh gente, professor, e que tema tão importante é esse? Esse tema, Zebedeu, é um tema muito legal que é geometria espacial, geometria sólida. A proposta é a seguinte. Num octoedro regular, duas faces são consideradas opostas quando não tem nem arestas nem vértices em comum. Na figura observa-se um octoedro regular e uma das suas planificações na qual há uma face colorida na cor cinza escura e outras quatro faces numeradas. Quais faces ficarão opostas à face de cor cinza escura quando o octoedro for reconstruído a partir da planificação dada? Então, geometria espacial exige uma visão também em 3D. Porque se a gente não imaginar isso na prática, a gente não consegue entender. A gente precisa imaginar que está formando um octoedro com esses triângulos todos. Então, eu vou colocar esse triângulo 1 aqui atrás, olha. Esse triângulo 2 aqui à frente e esse triângulo 3 aqui à direita. Esses dois transparentes para a gente ver o de trás. E esse 4, por sua vez, ele vai vir aqui nesse triângulo porque ele tem uma aresta comum com o 2. Então, ele tem que vir ligado ao 2. A partir daí, é a imaginação. Onde eu vou encaixar esse triângulo cinza? Veja bem, esse triângulo cinza ele não tem ligação nenhuma com o 4. Nem por aresta, nem por vértice. Então, já com certeza ele vai ser considerado oposto. Por quê? Não tem nenhuma aresta que faz limite com o 4. Não tem nenhum vértice que faça limite com o 4. Porque quando eu encaixar esse vértice, ele vai lá para trás. Esse vértice aqui do 4 não encaixa nele porque ele já está encaixado nesse aqui. Vai encaixar nesse. Então, veja bem, o triângulo cinza só pode ficar lá atrás. Por quê? Porque assim ele não teria ligação nenhuma com esse 4. Esse não pode ser oposto ao 4 porque tem uma aresta comum com 4. Esse aqui não pode porque tem aresta comum com 4. Esse da frente não pode porque tem aresta comum com 4. Esse 3 não pode porque tem vértice comum com 4. Esse 1 não pode porque tem vértice comum com 4. O 2 é o da frente tem uma aresta comum com 4. E o 3? O 3 que é esse aqui da direita não pode porque tem um vértice comum com 4. Então, o único oposto ao 4, o cinza, é esse que está lá atrás porque ele não tem vértice nem aresta comum com 4. É, mas é realmente a matemática espacial exige a gente ver para crer. Como esse canal é matemática simples e prática, eu vou trazer para você na prática para você ver. Olha, inicialmente a gente tem aqui a planificação numerada conforme o desenho. Agora eu vou montar esse octoedro para você e vou mostrá-lo montado, ok? Veja, veja que essa face 4, ela está oposta à face cinza. Enquanto a face cinza está lá atrás, não tem aresta, não tem vértice nenhum em comum com 4, o 4 está na frente, né? E os demais, como eu disse, todos eles ou tem aresta ou tem vértice comum com 4. Então, o 4 é oposto ao triângulo cinza. Alternativa correta, letra E, de esperança. Esperança de que você tenha gostado, esperança de que você tenha tirado uma nota boa aí na prova. E olha, mesmo se você tiver errado, não perca a esperança. Acredite, tente outra vez. Vou deixar rolando para você um clipezinho do Raul Seixas. Tente outra vez, tente sempre. Você é capaz, acredite no seu potencial e você vencerá. Até mais, colegas. E se vocês gostaram da videoaula, curte aí. E se vocês gostaram do Raul Seixas. 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 E se vocês gostaram do Raul Seixas.